Ontem à noite, um homem de 33 anos foi assassinado a tiros no bairro Capetinga, em Itajubá, no sul de Minas. Segundo a polícia militar, quando eles chegaram, a vítima estava caída. O corpo de bombeiros também foi chamado. O homem chegou a ser socorrido e levaram para o Hospital das Clínicas de Itajubá, mas não resistiu. Ainda segundo a polícia militar, testemunhas disseram que o suspeito dos tiros estava em uma moto. Ainda não se sabe a motivação. A polícia continua a procura dos suspeitos. A polícia civil deve investigar o caso.